Boa noite, sempre tenha em mente que a tua situação atual não é tua situação final, pois o melhor está por vir. Amanhã teremos um novo dia para desfrutar. Que seja muito abençoado. Cada pensamento positivo é uma oração silenciosa que vai mudar a sua vida. Tenha sempre em mente que tudo irá melhorar. Pensamentos geram ações. Da forma que você pensar, você irá agir. Desejo a você uma noite linda, cheia de bons pensamentos, alegria, paz e felicidade. Que Deus realize coisas maravilhosas na tua vida. Abençoada noite. Tchau. 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 Tchau.